Projeto Social promove junto às crianças e adolescentes da ilha aulas gratuitas de jiu-jitsu. A arte marcial japonesa, além de desenvolver a defesa pessoal e trabalhar o comportamento, é uma ferramenta para tirar os jovens da ociosidade. O projeto social atende crianças de 5 a 18 anos com jiu-jitsu kids. No momento, 28 alunos treinam aulas de artes marciais com o professor Selmo José de Moura, que além de ser professor de jiu-jitsu, é faixa preta em karatê e coda marrom em capoeira, que explica como surgiu o projeto. Então, surgiu através do professor Gustavo, que chegou aqui na ilha, ele foi lá na nossa academia, que a gente tinha uma academia, que era a academia de karatê, o Guerreiros da Ilha. E ele chegou lá com um projeto de jiu-jitsu. Até então, eu não gostava do jiu-jitsu. Aprendi a gostar. Ele me ensinou muita coisa do jiu-jitsu. E hoje nós estamos com um projeto com as crianças, que eu gosto muito de trabalhar com as crianças, principalmente sobre o desenvolvimento de drogas, bebidas daqui da ilha. Então, a gente tem esse projeto social com as crianças. Uma coisa que eu gosto muito é de resgatar essas coisas. Mas a academia, além de dar treinos às crianças e adultos, também participam de competições e já receberam diversos prêmios. A gente quer que a ilha seja representada no esporte e de uma certa forma que agregue conhecimento. Tanto no jiu-jitsu, que minha área é o jiu-jitsu, né? Apaixonado por essa arte. E também estou agregando o judô, que é uma arte também milenar, junto com o jiu-jitsu. E dessa forma fica mais fácil da gente poder trazer as crianças para dentro do tatame. Desse meio é mais fácil da gente poder agregar valores para essas crianças. Disciplina, respeito e um pouco mais lá para frente, o caráter. O projeto recebe apoio da Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente. O Cipoma, o Sargento Reis, ajuda as crianças a saírem da ociosidade. Nós temos uma consciência e a vontade de ver a garotada nas práticas esportivas para ocupar o tempo, ocupar a mente e não ficar em linha de risco, né? Então, a arte marcial serve muito para isso. Ela, de certa forma, não, diretamente, ela ajuda no comportamento. A partir do momento que a criança sabe do seu potencial, ele não usa aquilo para atacar ninguém. Pelo contrário, ele tem um autocontrole maior. Então, essa é a proposta. É um projeto apoiado pela Primeira Cipoma, Companhia Independente do Meio Ambiente, tendo o apoio do Coronel Adilso, nosso comandante, Major César Souza, subcomandante, também o Major Hérito, que comanda o pelotão aqui, e o Major Souza Júnior, que é o seu subcomandante. Tanto as crianças quanto a nossa equipe da TV Golfinho, tivemos a oportunidade de, no dia da gravação, o medalhista olímpico em judô e faixa preta e jiu-jitsu, Flávio Canto, estar no local, onde deu algumas dicas e ensinou a posição que recebeu o seu nome, Canto Tchou. Depois de demonstrar, foi a vez de as crianças aprenderem. Segundo o medalhista, a prática de esportes e, principalmente, de artes marciais é muito importante para a garotada, porque os ensinamentos vão além do tatame. Então, a criança aqui aprende a ser mais corajosa, consequentemente, ela aprende a ser mais corajosa fora daqui, mais solidária, porque você precisa do corpo do amigo para treinar, mais determinada, mais disciplinada, ganha autoestima, e tudo isso você vai levando para onde você for. Então, a gente treina aqui, mas o ensinamento não termina aqui. O projeto já tem quatro anos, e as crianças que treinam realmente gostam dessa arte marcial. Eu gosto na hora do rolo. O que é que faz? A gente luta com o companheiro. Eu comecei com o Karatê, aí o professor começou com o Jiu Jitsu, aí eu vim também. E aí está gostoso? Uhum. O projeto social aceita crianças e adultos de todas as idades. Funciona na sala 4 do Centro de Geração e Renda, nas segundas, quartas e sextas, a partir das 7h30 da noite. Música 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 Música